A solidão do Calvário, junto à cruz da escala, Mãe de Jesus, pelas dores, a sua fé renovada. Sou a mãe da fortaleza e esperança, Perceberem no caminho, seja a luz, Frente a tantos desafios da jornada, Esta vida se renova pela cruz. Sou a mãe da fortaleza e esperança, Perceberem no caminho, seja a luz, Frente a tantos desafios da jornada, Esta vida se renova pela cruz. Teu coração foi querido pela cruel de uma espada, E apontou no futuro, vida da amor conquistada, Sou a mãe da fortaleza e esperança, Perceberem no caminho, seja a luz, Frente a tantos desafios da jornada, Esta vida se renova pela cruz. Sou a mãe da fortaleza e esperança, Perceberem no caminho, seja a luz, Frente a tantos desafios da jornada, Esta vida se renova pela cruz.